A cópia da carta da Fundação Nacional da Saúde, Funasa, constatando a precariedade do bairro Boa Vista, está nas mãos de Maria Imaculada desde 2010. Ela guarda o documento como prova de que os lotes abandonados e os entúrios continuam lá e ainda se juntaram com outros problemas. Nós precisamos aqui de rede de esgoto, boca de lobo nas ruas e a rede fluvial. Terra, pedras e muita poeira é também o que preenche a rua 1º de Maio. Kátia morou no local durante um tempo e vivia preocupada com outros perigos que a região ainda abriga. Aqui na rua tem várias crianças, elas ficam na rua e simplesmente ali eles fazem de depósito de lixo, jogam lixo ali. E eu morava ali, então o que acontecia? Tinha rato que entrava na minha casa, era escorpião, lacraia, então era sempre aranha. E para não prejudicar os meus filhos, aluguei uma casa no Amoras e mudei para o Amoras. Por quê? Não tem condição de eu continuar aqui com meus filhos em risco. Só que, porém, tem outras crianças aqui na rua que não tem essa condição de mudar para outro lugar por causa disso. As dificuldades que os moradores enfrentam aqui na rua 1º de Maio são ainda piores para quem tem algum problema de locomoção. O Arlindo aqui, por exemplo, precisa levantar as rodas da cadeira do Natanael se quiser passar por aqui. Isso se não chover. Quando chove também é muito ruim porque é eixo tudo d'água isso aqui. Aí eu pego ele e coloco ele no ombro, né, porque até chegar lá no asfalto eu coloco ele no ombro para chegar lá embaixo, na igreja onde a gente vai. É muito difícil mesmo. Natanael até ganhou um andador, mas até hoje não teve chance de usá-lo para sair de casa por causa da situação da rua. E mesmo na cadeira, ele precisa ser desviado dos buracos. Quem também enfrenta esse problema é o Eudes. Ele carrega no rosto uma cicatriz de quando caiu tentando andar por ali. Tem cadeirante aqui na rua. Tem eu que tenho dificuldade. De vez em quando eu tropeço nessas pedras, cortei aqui o subsílio. Não sei se você está vendo a marca aqui, ó. Que essa perna minha esquerda é fraca. Por eu ter derrame do lado esquerdo, então eu tenho 80% do corpo esquecido. Entendeu? Então, quer dizer, estou com dificuldade. Talvez se eu asfaltasse isso aqui, melhorava. O matagal dos lotes revela o abandono do lugar. E esse é o espaço que o caminhão de coleta de lixo tem para fazer o retorno na rua. Segundo os moradores, o motorista precisa vir de ré se quiser realizar o trabalho. Mas de acordo com o secretário municipal de obras e serviços da prefeitura de Viçosa, o proprietário que vendeu os lotes é quem deveria ser o responsável pela infraestrutura deles. Lá é um bairro que foi construído pelo loteador, mas que ele não fez a infraestrutura que deveria ter sido feita. Então existem problemas lá de toda a natureza. Falta de rede pluvial, falta de calçamento em algumas vias. Então, também até vias lá que são sem saída e sem possibilidade de retorno. Então a gente tem conhecimento dessa situação e tem procurado atender na medida possível. Ele ainda diz que não há previsão para melhorias no local nos próximos meses. As pessoas que compraram os lotes lá já compraram sabendo da condição que o bairro existia. Então a prefeitura hoje tenta resolver esses problemas de falta de calçamento e falta de estrutura. Mas não há possibilidade de resolver todos os problemas de uma vez só. É um problema que vai ser resolvido a longo prazo.